Um caso interessantíssimo que é o seguinte, a gente fala muito em utilizar medidas como ponto de corte para a gente falar de acometimento linfonodal. E aí toda vez que a gente vê para uma lesão pulmonar, estamos falando aqui de um câncer de pulmão na região central, toda essa lesão com densidade de partes moles que envolve o brônquio do lobo superior direito, infiltra diretamente o mediastino e aqui exerce até efeito compressivo sobre a artéria pulmonar direita. Beleza, configurou a lesão primária. Você vai atrás de linfonodo e linfonodo faz parte tanto do estadiamento TNM e o estadiamento TNM vai te dar o quê? Vai te dar prognóstico. Então você tem que saber quais são as cadeias linfonodais, tem que saber procurar e caracterizar os linfonodos. Um número que é muito usado é o corte de 10 milímetros no menor eixo. Vamos fazer um exemplo aqui nesse linfonodo para traquear o direito. Vamos lá. Como é que a gente encontra o menor eixo? Você encontra o maior eixo e traça uma linha perpendicular a ele. Então você teria um linfonodo aqui de 7 milímetros. E aí o corte que a gente usa na maioria das vezes, e a maioria das pessoas usa para todas as cadeias, é um ponto de corte 10 milímetros para você começar a falar ou não em linfonodo secundário. Mas o ponto hoje é te mostrar uma região que muitas vezes é pouco explorada. Deveria-se ter muito mais cuidado com essa região, que é a região dos linfonodos escalenos, que ficam aqui geralmente mantendo relação com a clavícula. Esses linfonodos, na grande maioria das vezes, eles não são palpáveis. E a tomografia, assim como o PET, o PET até melhor que a tomografia, permitem que a gente avalie esses linfonodos. Então, nesse caso, o ponto de corte mais utilizado é de 5 milímetros no menor eixo. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, identificou os linfonodos, olha só, aqui tem alguns, está vendo? Um linfonodo, dois linfonodos, três linfonodos, quatro, cinco linfonodos, um adjacente ao outro. E quando você procura do mesmo lado, você vê que há uma assimetria importante. Você tem muitos linfonodos ipsilaterais, aonde você tem a lesão. Então, esses linfonodos acabam sendo suspeitos. E se você usar o corte de 10 milímetros, o ponto de corte de 10 milímetros, você pode acabar deixando de dar esse diagnóstico. Então, você vai usar aqui, maior eixo 11 milímetros, menor eixo 7 milímetros. Então, linfonodo suspeito. Aí você vai falar, ah, Rodrigo, como é que eu vou colocar isso no laudo, né? Que uma coisa é o que a gente discute e outra coisa é o mundo real, lá onde você está fazendo seus relatórios. E isso tem implicação tanto para o paciente como implicação jurídica. Então, nessa situação, o que eu diria? Que há uma proeminência e uma assimetria dos linfonodos escalenos direitos. Dizendo o quê? O que eu quero dizer com essa frase? Que do lado esquerdo não tem e que aqui tem alguns linfonodos. O que tem o maior diâmetro transverso de 7 milímetros. Ponto. Considerar a possibilidade de infiltração secundária. O grande ponto aqui é sensibilidade e especificidade, né? Se você abaixa muito o diâmetro, você aumenta a sensibilidade. Se você aumenta muito, você aumenta a especificidade. Acaba que, do ponto de vista prático, tanto o valor preditivo positivo do PET quanto da TOMO não são tão altos. Então, nesse caso aqui, se você tiver o PET, o PET vai definir esse linfonodo para você. E se você não tiver o PET, um ultrassom com punção desse linfonodo vai te permitir fechar esse diagnóstico e classificar. Por que é importante classificar esse linfonodo? Já que você está vendo aqui, linfonodo N2 positivo. A importância de classificar esse linfonodo é que esses linfonodos vão classificar o paciente como um N3. E isso muda de forma expressiva o estadiamento final do paciente. Então, esse é um linfonodo importante para você avaliar. Então, espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê no próximo vídeo.